Testando as demos do festival Steam, vem aí, e o primeiro game é o AI Limit, que é um Souls-like com uma mistura de mangá. A história do jogo, por enquanto, ela é rasa, até porque na demo não tem quase nenhuma apresentação, mas você controla uma espécie ali de ciborgue e que ela precisa descobrir o que aconteceu com o mundo, que hoje em dia ele tá devastado e dominado por um monte de criaturas. O game tem ali um início já voltado pra ação, nos primeiros momentos você tem aquela introduçãozinha, apresentação dos tutoriais, e logo de cara você começa a perceber o quanto ele é difícil. O que eu gostei bastante foi da movimentação da personagem, ela é muito ágil em relação a outros games do gênero, tem até um ponto que foi interessante, porque logo no começo do jogo você tem um momento que você escolhe um outro tipo de arma, então eu escolhi duas espadas, e cara, ela ficou muito mais rápida. Ela já tinha um ataque assim, considerado rápido, só que ela ficou muito mais ágil, e acabou que eu usei toda, durante todo o tempo da demo, eu acabei optando por essas espadas, essas duas espadas. Alguns elementos, eles demoram a acontecer e eu achei estranho, tá? Principalmente a defesa, cara, isso me irritou muito, porque você só vai conseguir ter o movimento da defesa quando você pegar um escudo, e isso já é na parte final da demo, diria que ela tem em torno de duas horas, duas horas e meia, bem que você vai perder metade desse tempo só no último chefe da demo, e você fica esse tempo todo só precisando, ou melhor, só utilizando o seu rolamento, o movimento de rolar pro lado, de desviar e tal, que também já é característico desses jogos. Mas você vai sofrer muito enquanto você não pega esse escudo e consegue liberar, digamos assim, essa defesa. E outra coisa que eu achei, esse é até cômico, de tão ridículo que é, é o sistema de pulo. O gravedade é um pulo, é um saltinho, e por muitas vezes você consegue morrer por conta dele não ser tão, mesmo que seja um espaço curto, ele não é tão eficiente. Também tem um sistema bem interessante, que ele tem uma porcentagem na sua barra, que ela funciona pra tudo. Seja na esquiva, pra poder dar um golpe mais forte, pra utilizar uma espécie de canhão que você pega ali no primeiro chefe, não diria nem chefe, mas primeiro grande inimigo, tudo você utiliza através dessa barra, inclusive a defesa. Se a sua barra estiver na porcentagem muito baixa, você vai tomar muito mais dano, mesmo defendendo que se ela estivesse com a barra, com essa porcentagem em 100%. E nessa demo, embora a gente saiba que isso é só o começo do jogo, eu achei um pouco repetitivo a ambientação. Os cenários são muito similares ali, uma espécie de subsolo, esgoto, você até se perde com uma certa facilidade se você não estiver prestando muita atenção, porque eles são muito similares. Espero que isso seja só o começo mesmo e que o jogo no futuro, o jogo completo, melhor dizendo, ele venha com uma ambientação muito mais diversificada. A impressão final que eu tenho é que esse vai ser um daqueles seus likes e não vai ser a referência, mas vai ser um jogo que eu acredito que vai cair na graça da galera que é fã desse gênero e que está crescendo tanto aí no mundo dos games.